Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Tô sentado no boteco, no boteco tem cadeira Na cadeira tem a mesa, que abonha minha cerveja E a cerveja tem o copo, e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança, não Que acabou, e só fiquei com os carros dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha E essa cerveja tem o copo, e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança, não Que acabou, e só fiquei com os carros dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema E é problema puxando o problema Todo ciclo vicioso que dá pena Sexta-feira eu no bar, acabei de avistar A pessoa que eu mais amei nesta vida Pera aí, seu amigo é passado Então por que que eu tô sentindo esse frio na barriga Ela tá tão linda Com duas amigas sentadas ao lado da cadeira vazia Eu pensei, eu vou lá, essa vaga pode ser minha Mas de repente o cara sentou bem do seu lado E deu aquele beijo demorado Sextou pra todo mundo, menos pra mim Aquela cena pra mim foi o fim Garçom, fecha essa conta por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Sextou pra todo mundo, menos pra mim Aquela cena pra mim foi o fim Garçom, fecha essa conta por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Aqui quem não superou Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Ela tá tão linda Com duas amigas sentadas ao lado da cadeira vazia Eu pensei, eu vou lá, essa vaga pode ser minha Mas de repente o cara sentou bem do seu lado E deu aquele beijo demorado Sextou pra todo mundo, menos pra mim Aquela cena pra mim foi o fim Garçom, fecha essa conta por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Sextou pra todo mundo, menos pra mim Aquela cena pra mim foi o fim Garçom, fecha essa conta por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Sextou pra todo mundo, menos pra mim Aquela cena pra mim foi o fim Garçom, fecha essa conta por favor Tô com ciúme do meu ex-amor Aqui quem não superou Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem tu armou teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem tu armou teu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta mulher! Tchê 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 papai! Thatchê tchê mostrar também Bruno Sallis O canal oficial do Arrocha Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Quem é que entende o coração? Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe que eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar-te ao direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar-te ao direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Sussurrando em seu ouvido Quando quiser de novo eu te ligo Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pegam de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade e campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade e campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pegam de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade e campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade e campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Não diga Dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava de orgulho Agora tá morrendo Era eu quem falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Chorando e solução Chorando igual bebê de colo Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Não diga Não diga Dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava de orgulho Agora tá morrendo Era eu quem falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Chorando e solução Igual bebê de colo Era eu quem falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Chorando e solução Igual bebê de colo Chorando e solução Igual bebê de colo Deve tá se achando Mostrando pras amigas que te procurei Assim vão gloriando Dizendo que eu nunca te esquecerei Mas deixa eu te contar Aquele eu te amo Aquele eu te amo com coraçãozinho O celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada Firmar o contato que deu na tela trincada Mas deixa eu te contar Você não vai acreditar Tudo isso é um engano Ontem eu bebi demais Levei um escorregão O celular caiu no chão O celular caiu no chão Aquele eu te amo com coraçãozinho O celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada Foi mau contato que deu na tela trincada Foi mau contato que deu na tela trincada Aquele eu te amo com coraçãozinho O celular mandou sozinho E as ligações em plena madrugada Foi mau contato que deu na tela trincada 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 Se fosse você aqui no lugar dela Você tava sorrindo, não tava chorando A chance que cê teve, quem pegou foi ela E eu te superar não tava nos meus planos Nunca mais vai beijar essa boca Nesse corpo que um dia foi seu Cê vai se afogar no choro Vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Cê vai sofrer, cê vai pagar Cê vai se afogar no choro Vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Cê vai sofrer, cê vai pagar Ah, 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 ah Esse corpo que um dia foi seu Você vai se afogar no choro, vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai sofrer, você vai pagar Você vai se afogar no choro, vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai se afogar no choro, vai ficar no soro Vai ser divertido ver você se humilhar Você vai sofrer, você vai pagar Arrocha, mamãe! Ouça meus olhos, veja o som da minha boca Dizendo te amo sem falar uma palavra Com gosto de saudade que arrepia até a alma E pra fazer valer a madrugada Dorme comigo acordada Sei que a proposta é clichê Um filmezinho aqui em casa Sem dar moral pra TV Dorme comigo acordada Sei que a proposta é clichê Um filmezinho aqui em casa Sem dar moral pra TV E pra fazer valer a madrugada Dorme comigo acordada Sei que a proposta é clichê Sei que a proposta é clichê Um filmezinho aqui em casa Sem dar moral pra TV Dorme comigo acordada Sei que a proposta é clichê Um filmezinho aqui em casa Sem dar moral pra TV Dorme comigo acordada Dorme comigo acordada Sei que a proposta é clichê E aí Dorme comigo acordada O filmezinho aqui em casa Sem dar moral pra TV E aí O meu cabelo é enrolado E o dele é liso Meu olho é castanho claro E o dele é azulzinho Onde eu vou, o povo me afronta Se ele é meu, eu tô tomando conta Dói meu coração Saber que todo mundo tem razão O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Onde eu vou, o povo me afronta Se ele é meu, eu tô tomando conta Dói meu coração Saber que todo mundo tem razão O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho O Juninho não parece comigo O Juninho não parece comigo O nome é meu Mas a cara é do vizinho Vou criar porque peguei amor demais Nesse menino Mesmo quem me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcentro Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mesmo quem me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria Até a morte Eu negaria Até o fim Quando você chega perto Eu me desconcento, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Achou uma mancha diferente no meu short Ela descobriu minha cachorrada Com a mulher do pet shop Fez as malas, foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregado Se já tava pior, piorou mais ainda Galega, como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Eu que tava desempregado Se já tava pior, piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte Já aprendi a te esquecer Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Você sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrada em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado E suado E gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Porque te ama Porque te ama Porque te ama Até gosta dele Porque te ama Mas você não ama E o que tá faltando E o que tá faltando lá E sobrada Em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso não tem, ele não tem, por isso toda noite você vem. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar, e quando eu prendo seu cabelo em minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amante, pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficantes. É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amante, pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficantes. É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama, é muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado. É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. Nunca mais fui eu, depois que você foi embora. Nunca mais fui eu, se te machuquei, amor foi sem querer, não tô preparado pra perder você. Me tortura menos, só um pouco menos. Se eu virasse ao avesso, você via como eu tô por dentro. E quando é que você volta, tô de plantão aqui na porta, a saudade vem sem freio, colidinho aqui no peito. Só você pra consertar. E toda vez que você volta, tô de plantão aqui na porta, a saudade vem sem freio, colidinho aqui no peito. Só você pra consertar. Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha. Não tô preparado pra perder você, me tortura menos, só um pouco menos. Se eu virasse ao avesso, você via como eu tô por dentro. E quando é que você volta, to de plantão aqui na porta, a saudade vem sem freio, colidinho aqui no peito. Só você pra consertar. E toda vez que você volta, tô de plantão aqui na porta, a saudade vem sem freio, colidinho aqui no peito. Só você pra consertar. Ai, 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 tô de plantão aqui na porta, a saudade vem sem freio, colidinho aqui no peito. Só você pra consertar. Acredit appreciation no peito, colidinho aqui no peito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto